E hoje nós vamos para mais um react Não esquece de dar aquele like, não esquece de dar aquela comentada Indicando aí o que vocês querem que eu reaja, beleza? Não esquece de se inscrever no meu canal, te inscreve no meu canal Ativa o sininho de notificações pra vocês terem mais acesso a esses vídeos Certo, meus amores? Então hoje a gente vai reagir aí ao rap do bom Hunter vs Hunter, já assistiu o anime Gostei muito, apesar de que é aquele anime que no começo é meio chatinho Mas depois fica muito bacana Gostei muito do anime, mas ainda não assisti o rap Então a gente vai reagir aí a esse rap hoje pra vocês Lembrando que o link do vídeo original vai estar na descrição desse vídeo Beleza? Vai ser aí do 7 minutos de novo Essa foi uma das indicações de vocês também Já entrou na listinha Pode demorar, mas o seu vídeo com certeza vai aparecer aqui Certo? Então vamos pro que interessa que é assistir aí a esse rap do game Essa música já tá disponível na sua plataforma digital preferida Link na descrição Ai gente, eu achava o gol muito chato Quero ser um caçador Pra entender por que meu pai me deixou Acho que larga tudo é parte de quem sou Até onde você irá pôr no sonho Quero ser um caçador Pra entender por que meu pai me deixou Acho que larga tudo é parte de quem sou Até onde você irá pôr no sonho Meu nome é Gon E eu vim da ilha da baleia Quero ser um rã Não importa o que acontece A música é uma fã Vou mostrar meu dom Não posso abaixar minha cabeça Eu sinto o cheiro de tempestade Ah é, eu lembrei, né? Esse é um fã que tem habilidade É bacana Faz muito tempo assistindo E agora eu sei que só depende da minha força de vontade É o Nei Ten Zetsu Ren Hatsu Olha como você decorei isso aí Essa grava é tão risada Eu acho que é risada por uma vez que tem um cara lá que tá espalhado Muito risada É verdade É verdade O que é que é isso? Ah Ega, gente Ega Foi cruel isso aí É, isso daí foi cruel Ega Foi cruel Pega, gente! Chega da cena! Top! Eita, que filme saindo aqui? Se o menino chora, o menino chora, porque a vingança não traz ninguém de novo Ega, gente! Muito lindo, muito top, gente! Tô sendo aí, caramba! Ega! Ega o anime, assim, como eu falei pra vocês, é um anime que eu não comecei a ver pra mim, né? Eu tenho que te assistir! Tanto que o Kokimoto que me indicou, na época, e eu, assim, fiquei um tempo sem assistir. Eu assistia a uma de, ai, Kokimoto não gosta, não quero, não quero, não quero, não Muito chato, muito chato, e eu passei muito tempo pra assistir, realmente, esse anime. Ele falou, assiste que tu vai gostar, sem consciência que tu vai gostar. E, assim, é um anime muito bacana mesmo, essa questão da vingança, né? Essa cena aí do Gon, quando ele se vinga, e ele, na realidade, é aquela coisa, né? A vingança, ela... Lembrei do seu Madruga, né? Mas, assim, a vingança, ela não te traz, ela acaba ali, e pronto, e ela não te traz essa satisfação. Então, é que essa cena aí é top, é topzera. Beleza, crianças, espero que vocês tenham gostado. Não esquece de dar aquele like aí, pra dar aquela compartilhada. E o principal, o teu comentário. Comenta aí, pra ver se você gostou, o que você quer que eu reaja, pra que essa lista aumente. Beleza, ó? Um beijo pra vocês, e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.